Seu amor valeu, eu me peço, peço, pra você dizer Só me dará prazer, se eu viajar contigo Até nascer o sol, seguindo o treino azul Onde o meu coração queria dar o mundo No ar do meu sertão, seguindo o treino azul Vai lembrar de um cara como eu, que sente amor Mas não sabe muito bem, como vai dizer Só me dará prazer, se eu viajar contigo Até nascer o sol, seguindo o treino azul Onde o meu coração queria dar o mundo No ar do meu sertão, seguindo o treino azul Vai fazendo o seu Имido Ganhar contigo Meu medo Cadê? 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 Verdade